Natinho Brega, ô mega maranhense, ô príncipe da sofrência Quando eu cheguei em casa, a minha mulher não estava Olhei meu guarda-roupa, no que era dela não encontrei nada Peguei um táxi e saí correndo, direto pra rodoviara Perguntei pra todo mundo, todos ficaram calados Alguém me deu uma notícia, aquela que eu não esperava Ela partiu às nove horas, em um ônibus da Danabara Tá que cita meu amigo, pois o que eu vou lhe falar Pode botar cento e vinte por hora, deixa a conta pra eu pagar Se não encontrar a minha mulher, pra casa não vou mais voltar Eu vou vender a casa, e vou quebrar a cama Vou sair de bar em bar, e encher a cara de cana Só quem sabe que eu estou sofrendo Eu estou sofrendo É um coração que ama Só quem sabe que eu estou sofrendo É um coração que ama Já que cita meu amigo, pois o que eu vou lhe falar Pode botar cento e vinte por hora, deixa a conta pra eu pagar Se não encontrar a minha mulher, pra casa não vou mais voltar Eu vou vender a casa, e vou quebrar a cama Vou sair de bar em bar, e encher a cara de cana Só quem sabe que eu estou sofrendo É um coração que ama Só quem sabe que eu estou sofrendo É um coração que ama Mais um coração que ama Um dia eu vi você, de repente aconteceu Olhei dentro dos seus olhos, e um grande amor nasceu Eu escolhi você, pra ser minha mulher Hoje eu estou sofrendo, porque você não me quer Hoje eu estou sofrendo, porque você não me quer Pra você eu estou falando, você não tá acreditando Quando eu olho pra você, meu coração fica sangrando Eu tenho que lhe dizer, que você é a mulher que eu amo É você que eu amo, é você que eu quero bem Sem você na minha vida, eu não quero mais ninguém É você que eu amo, é você que eu quero bem Sem você na minha vida, eu não quero mais ninguém Eu vou escolher você, pra ser minha mulher Hoje eu estou sofrendo, porque você não me quer Hoje eu estou sofrendo, porque você não me quer Pra você eu estou falando, você não tá acreditando Quando eu olho pra você, meu coração fica sangrando Eu tenho que lhe dizer, eu tenho que lhe dizer, que você é a mulher que eu amo É você que eu amo, é você que eu quero bem Sem você na minha vida, eu não quero mais ninguém É você que eu amo, é você que eu amo É você que eu amo, é você que eu quero bem Sem você na minha vida, eu não quero mais ninguém É você que eu amo, é você que eu quero bem Sem você na minha vida, eu não quero mais ninguém Hoje eu vou seguir viagem, sozinho no meu caminhão Sou eu e a solidão da estrada, estou morrendo de paixão Quando é alta madrugada, ligo o rádio pra te esquecer E cada curva dessa estrada, só me faz lembrar você Na noite vem dia, só me ameiro e não posso parar Te amo querida, na estrada da vida irei te encontrar Faltou combustível, paro em um porto para abastecer Olho no chaveiro, vejo teu retrato, como te esquecer Só me ameiro e não posso parar Minha carga é pesada, por essa estrada eu tenho que carregar Dirijo apressado pra chegar em casa e o seu corpo abraçar Hoje eu vou seguir viagem, sozinho no meu caminhão Sou eu e a solidão da estrada, estou morrendo de paixão Quando é alta madrugada, ligo o rádio pra te esquecer E cada curva dessa estrada, só me faz lembrar você Na noite vem dia, só me ameiro e não posso parar Te amo querida, na estrada da vida irei te encontrar Faltou combustível, paro em um porto para abastecer Olho no chaveiro, vejo teu retrato, como te esquecer Só me ameiro e não posso parar Minha carga é pesada, por essa estrada eu tenho que carregar Dirijo apressado pra chegar em casa e o seu corpo abraçar Só me ameiro e não posso parar Só me ameiro e não posso parar Minha carga é pesada, por essa estrada eu tenho que carregar Dirijo apressado pra chegar em casa e o seu corpo abraçar Música 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 Hoje eu parei pra pensar O que a vida fez comigo Tô mudando uma mulher Que agora diz que não me quer E eu tento esquecer mas não consigo Amo tanto uma mulher Que agora diz que não me quer E eu tento esquecer mas não consigo Fico da minha janela Esperando ela passar Quando vou dormir me vai o sonho E sabe que tem outro homem Ocupando meu lugar Quando vou dormir me vai o sono E sabe que tem outro homem Ocupando meu lugar Meu Deus do céu Tô lhe pedindo socorro Faz eu esquecer esta mulher E mande outra pra eu amar de novo Faz eu esquecer esta mulher E mande outra pra eu amar de novo Fico da minha janela Esperando ela Esperando ela passar Quando vou dormir me vai o sono E sabe que tem outro homem Ocupando meu lugar Quando vou dormir me vai o sono Quando vou dormir me vai o sono E sabe que tem outro homem Ocupando meu lugar Meu Deus do céu Tô lhe pedindo socorro Faz eu esquecer esta mulher E mande outra pra eu amar de novo Faz eu esquecer esta mulher E mande outra pra eu amar de novo Faz eu esquecer esta mulher E mande outra pra eu amar de novo Faz eu esquecer esta mulher E mande outra pra eu amar de novo Música Chega de tantos problemas para mim Chega até que para poder não colar Se quer tua liberdade pode ir E agora eu vou também pensar em mim Agora eu vou também pensar em mim Cansei de ser escravo deste amor Não sei quantas vezes na vida você me enganou Agora vai embora, me peçam por favor Pegue a sua mala e vai embora Pegue a porta do apartamento e jogue a chave fora Compre uma passagem só de ida Agora eu vou tirar você da minha vida Agora eu vou tirar você da minha vida Vai, me deixe em paz Vem, se não volta mais Vai, siga o seu caminho Já como diz o ditado Invernal acompanhado É melhor ficar sozinho É como diz o ditado Invernal acompanhado É melhor ficar sozinho Invernal acompanhado Invernal acompanhado Pega a sua mala e vai embora Vem que a porta é do apartamento e joga a chave fora Compre uma pastalha só de ida Agora eu vou tirar você da minha vida Agora eu vou tirar você da minha vida Vá, que me deixe em paz Vê, se não volta mais Vá, siga o seu caminho Tá como diz o ditado Viver mal acompanhado é melhor ficar sozinho Tá como diz o ditado Viver mal acompanhado é melhor ficar sozinho 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 Quando eu estou com você na cama Viver mal acompanhado é melhor ficar sozinho 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 Música Onde o dia que eu passei, no lugar que eu trabalhava Ao seu lado o dia inteiro, na hora de folga, a gente se amava Ao seu lado o dia inteiro, na hora de folga, a gente se amava Hoje já virou um brega, é coisa que eu não esperava Hoje já virou um brega, é coisa que eu não esperava Depois que nos separamos, só Deus sabe que eu tenho sofrido Você sabe, eu fui seu amor, sou seu melhor amigo Agora viver sem você, é esse o meu maior castigo Agora viver sem você, é esse o meu maior castigo Música Onde o dia que eu passei, no lugar que eu trabalhava Hoje já virou um brega, é coisa que eu não esperava Hoje já virou um brega, é coisa que eu não esperava Hoje todo mundo diz que eu sou brega e choro por uma mulher Eu é quando depois de tudo eu sou brega e tenho orgulho e pergunto quem não é Hoje todo homem é brega, todo dia tem homem que chora Quero saber quem não é brega, é quando a sua mulher vai embora Quero saber quem não chora, é quando a sua mulher vai embora Música Nadinho brega, o príncipe da sofrência Música Descendei você como outro, eu ainda te amo Eu me sonhei com você e acordei chorando Os momentos que repassamos, vivos sempre recordando De noite eu sinto a falta de você na cama Música Quando acorda e sinto o cheiro no seu perfume E saber que você tem outro eu sinto o seu perfume Música 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 Matinho prega o príncipe da sofrência Garçom, garçom, traga mais uma cerveja Põe aqui na minha mesa o jogo de embriagar A mulher que eu esperava arrumou a sua mala e partiu sem me avisar A mulher que eu esperava arrumou a sua mala e partiu sem me avisar O Pablo diz, homem que é homem não chora Juro que eu não concordo, não estou ficando louco Eu vou lhe dizer agora, eu sei que o homem não chora Eu sei quando o chifre é pouco Garçom, garçom, chame aí um taxista Diga que eu sou rastista e fale que eu tenho dinheiro Eu vou pra rodoviar, busco aquela malvada Diga que eu mando o mundo inteiro Eu vou pra rodoviar, busco aquela malvada Diga que eu mando o mundo inteiro Ela é a mulher da minha vida Ela é minha mulher, minha querida Ela é a mulher que eu tanto quero Ela é a mulher que eu tanto espero Garçom, garçom, chame aí um taxista Diga que eu sou rastista E fale que eu tenho dinheiro Eu vou pra rodoviar, busco aquela malvada Diga que eu mando o mundo inteiro Eu vou pra rodoviar, busco aquela malvada Diga que eu mando o mundo inteiro Ela é a mulher da minha vida Ela é minha mulher, minha querida Ela é a mulher que eu tanto quero Ela é a mulher que eu tanto espero Eu vou pra rodoviar, busco aquela malvada Hoje é o dia das mãos, quem se vai me abraçar Me nasceu para sofrer, a ser rainha do lar Quem tem sua mãe tem tudo, quem não tem vive a chorar Quem tem sua mãe tem tudo, quem não tem vive a chorar Eu que ainda tenho a minha, eu não sei lhes a cantar Canto uma canção de amor, o mundo tem que lhe escutar Uma mãe é tudo na vida, um filho que sabe amar Uma mãe é tudo na vida, um filho que sabe amar Toda mãe é protetora, e é professora dos filhos Mas tem filho que não ouve, o que a sua mãe lhe diz Quem sua mãe não obedece, debaixo desse universo Nunca pode ser feliz Quem sua mãe não obedece, debaixo desse universo Nunca pode ser feliz Abraça sua mãe, abrace da sua mãe, abrace da sua mãe Abraça sua mãe e beije, é ela sua melhor amiga Abraça sua mãe e beije, porque foi ela quem lhe deu a vida Toda mãe é protetora, e é professora dos filhos Mas tem filho que não ouve, o que a sua mãe lhe diz Quem sua mãe não obedece, debaixo desse universo Nunca pode ser feliz Quem sua mãe não obedece, debaixo desse universo Nunca pode ser feliz Abraça sua mãe e beije, é ela sua melhor amiga Abraça sua mãe e beije, porque foi ela quem lhe deu a vida Abraça sua mãe e beije, é ela sua melhor amiga Abraça sua mãe e beije, porque foi ela quem lhe deu a vida Abraça sua mãe e beije, porque foi ela quem lhe deu a vida Abraça sua mãe e beije, porque foi ela quem lhe deu a vida Abraça sua mãe e beije, foi ela quem lhe deu a vida Abraça sua mãe e beije, porque foi ela quem lhe deu a vida Vem ver, vem ver, o latinho brega cantar Vem ver, vem ver, o latinho brega cantar Diz-me meu casou de brega, que quis doer neste lugar Diz-me meu casou de brega, que quis doer neste lugar Latinho brega é uma grande atração Tem as suas bailarinas que fazem o palco girar Quando ele chega, ninguém quer ficar lá fora Entre uma mesma hora, só pra ver ele cantar Quando ele chega, ninguém quer ficar lá fora Então na mesma hora, só pra ver ele cantar Vem ver, vem ver, o latinho brega cantar Vem ver, vem ver, o latinho brega cantar Então Diz-me meu casou de brega, que quis doer neste lugar Diz-me meu casou de brega, que quis doer neste lugar O latinho brega é uma grande atração Tem as suas bailarinas que fazem o palco girar Quando ele chega, ninguém quer ficar lá fora Entre uma mesma hora, só pra ver ele cantar Quando ele chega, ninguém quer ficar lá fora Então na mesma hora, só pra ver ele cantar Nadinho brega é uma grande atração É as suas bailarinas que fazem o palco girar Quando ele chega, ninguém quer ficar lá fora Quando ele chega, ninguém quer ficar lá fora Entram na mesma hora, só pra ver ele cantar Quando ele chega, ninguém quer ficar lá fora Entram na mesma hora, só pra ver ele cantar Música Quando eu chego Quando eu chego, você vem me encontrar Música 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 Quando eu chego, você vem me encontrar Me aberta e me chama pra dançar Quando eu chego, você vem me encontrar Me aberta e me chama pra dançar Tô abraçando você, vendo o seu jeito de olhar Dou mais um passo à frente, pra minha noite se agarrar Tô abraçando você, vendo o seu jeito de olhar Dou mais um passo à frente, pra minha noite se agarrar Toda tarde de um ensaio, vou pra rua passear Estreito no banco da praça, esperando por Naná E a galinha está de olho, começou a nos vigiar Quando eu chego em uma festa, não vejo você chegar Meu coração fica tristão, me dá vontade de chorar Todo mundo está dançando, só eu que eu não posso dançar Todo mundo está amando, só eu que eu não posso amar E a galinha está de olho, só eu que eu não posso dar Deixa a galinha chegar Deixa a galinha chegar Miná, 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 deixa a galinha chegar Não sei tirar você do meu pensamento Que me amo demais e sozinho eu não aguento Eu já fiz de tudo pra te encontrar Já deixei mensagem no teu celular Quando a noite vem eu fico a pensar Pego o telefone e começo a te ligar Aonde você estiver Atenda o meu telefone Preciso ouvir sua voz Falando e chamando o meu nome Aonde você estiver Atenda o meu telefone Preciso ouvir sua voz Falando e chamando o meu nome Não sei tirar você do meu pensamento Que me amo demais e sozinho eu não aguento Eu já fiz de tudo pra te encontrar Já deixei mensagem no teu celular Quando a noite vem eu fico a pensar Pego o telefone e começo a te ligar Aonde você estiver Aonde você estiver Atenda o meu telefone Preciso ouvir sua voz Falando e chamando o meu nome Aonde você estiver Aonde você estiver Aonde você estiver Aonde você estiver Atenda o meu telefone Preciso ouvir sua voz Preciso ouvir sua voz Falando e chamando o meu nome Aonde você estiver Atenda o meu telefone Preciso ouvir sua voz Falando e chamando o meu nome Aonde você estiver Atenda o meu telefone Preciso ouvir sua voz Falando e chamando o meu nome Na minha terra tem muita fruta gostosa Tem acerola, graviola e murici Tem bacuri, burique e açaí Eu comi a namorada no final da tarde Comi pra chapada pra curar piquê Chegando em casa começamos de cascar Foi na panela e botou pra colinhar No pouco instante tava tudo pronto E nessa hora ela começou a chamar Os piquitão bom Os piquitão bom Venha comer hoje e não deixe para amanhã Na minha terra tem muita fruta gostosa Tem acerola, graviola e murici Tem bacuri, burique e açaí Eu comi a namorada no final da tarde Comi pra chapada pra curar piquê Chegando em casa começamos de cascar Foi na panela e botou pra cozinhar No pouco instante tava tudo pronto E nessa hora ela começou a chamar Os piquitão bom Os piquitão bom Venha meu beijinho que os piquitão bom Os piquitão bom Os piquitão bom Venha comer hoje e não deixe para amanhã Os piquitão bom Os piquitão bom Venha comer hoje e não deixe para amanhã Os piquitão bom Os piquitão bom Venha meu beijinho que os piquitão bom Os piquitão bom Os piquitão bom Venha meu beijinho que os piquitão bom Os piquitão bom Os piquitão bom Venha comer hoje e não deixe para amanhã Os piquitão bom Os piquitão bom Venha meu beijinho que os piquitão bom Os piquitão bom Os piquitão bom Venha comer hoje e não deixe para amanhã Os piquitão bom Os piquitão bom Vem comigo hoje e não deixe para amanhã Espiquita amor, espiquita amor Vem meu vizinho que espiquita amor Espiquita amor, espiquita amor Vem comigo hoje e não deixe para amanhã Espiquita amor, espiquita amor Vem meu vizinho que espiquita amor Pois sou meu conselho amigo E pense no que vai fazer Por favor escute agora Tudo que eu vou lhe dizer Não há derrota que derrote Quem nasceu para vencer Se você está sofrendo Se sentindo um perdedor Não tenha ideia dos outros E faça tudo com amor Quem sabe amanhã talvez Você será um vencedor Não abaste a cabeça Nem fique triste a chorar É só tentar mais uma vez E quantas vezes precisar Se lembre que Deus existe Tudo ele pode resolver E não há derrota que derrote Quem nasceu para vencer Pois sou meu conselho amigo E pense no que vai fazer Por favor escute agora Tudo que eu vou lhe dizer Não há derrota que derrote Quem nasceu para vencer Se você está sofrendo Se sentindo um perdedor Não tenha inveja dos outros E faça tudo com amor Quem sabe amanhã talvez Você será um vencedor Não abaste a cabeça E nem fique triste a chorar É só tentar mais uma vez Quantas vezes precisar Se lembre que Deus existe Tudo ele pode resolver E não há derrota que derrote Quem nasceu para vencer Não há derrota que derrota que derrota Matinho Brega O príncipe da sofrência Já está fazendo tanto tempo, a gente não se vê Minha vida não faz mais sentido longe de você Recordo com muita saudade aquele nosso amor E sinto aquele amor perdido que você deixou Quero ver você por perto, no fundo do meu coração O mundo anda tão deserto e assim eu vivo não Vou te buscar Tenho um mundo de amor, quem sabe eu posso te encontrar Vou te buscar Tenho um mundo de felicidade pra você ficar Música Já está fazendo tanto tempo, a gente não se vê Minha vida não faz mais sentido longe de você Recordo com muita saudade aquele nosso amor E sinto aquele amor perdido que você deixou Quero ver você por perto, no fundo do meu coração O mundo anda tão deserto e assim eu vivo não Vou te buscar Tenho um mundo de amor, quem sabe eu posso te encontrar Vou te buscar Tenho um mundo de felicidade pra você ficar Música 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 Você falou que me amava E eu acreditei E eu acreditei Só agora eu descobri Música 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 Deixa a folha do tipi cair Que eu vou fazer um chão pra você dormir Que eu vou fazer um chão pra você dormir